O nosso convidado de mais uma edição do Jornal do Ténis é o argentino Cláudio Cufré ou Cláudio Novo? É Cláudio Cufré Novo. Ah, então são os três nomes. Qual é o nome que te conheceram cá em Portugal? Eu dizia sempre Novo porque é mais fácil de pronunciar. Do que Cufré? Estavam a perguntar Cufré, quanto? Cofré, Cofre. O Novo é mais fácil. Cláudio, quando é que tu chegas a Portugal? Olha, a primeira vez que cheguei foi em 1979. Ainda havia dinossauros. 79? Sim, vim com o meu pai porque ele veio cá trabalhar. E então adorei isto, obviamente. Fiz muitos amigos mesmo. Aqui em Lisboa? Em Lisboa, sim. Em Oeira, sim. E então, pronto, depois o meu pai, quando eu deixou de trabalhar aqui, voltámos para a Argentina. Eu vinha sempre das férias, todos os anos. Até com os amigos? Com os amigos, sim. Vinha até com os meus amigos. Até que um dia cheguei das férias e disse, arranjámos-te um sítio para ficares e fico a chegar a trabalhar e não sei o que mais. E isso aconteceu? Isso foi no ano 89. E o que é que vieste fazer? Dar aulas? Na altura havia um projeto na Associação de Ténis de Setúbal, que era um centro regional de treinos. E então ofereceram-me a ficar em Troia. E eu fiquei encantadíssimo. Não era mal. Era ótimo. E tinha 12 campos e 10 jogadores para treinar. Um por campo, quase. Um por campo. Portanto, estava a mais do que condições perfeitas. E era só ir a pé ou trabalho. Ou seja, começar assim não é nada mal. Nada mal, nada mal. Um pouco isolado na altura, porque no inverno a Troia é mais parada, não é? Mas o trabalho também compensava, porque fizemos um grupo muito giro de jogadores. Iniciou sem um trabalho que para mim foi... Tu és de onde, na Argentina? Sou de Buenos Aires. Buenos Aires. E já estavas ligado ao ténis? Curiosamente, estava, mas só quando cheguei a Portugal comecei a treinar mais vezes a seguida, com a Alenor Penalta, lá no clube. E então, foi aí que comecei a jogar mais frequentemente. Porque a tua infância não é ligada ao ténis? Muito pouco. Jogava, porque era lá o segundo desporto nacional. E então, não havia quem não jogasse, mas nunca em, digamos, uma frequência assim. Bosteiro ou Gachina? Como? Bosteiro ou Gachina? Não, não. De Veles Sarf. Veles, Veles, Veles. Essa é uma das perguntas que se tem que fazer a alguém argentino. É, o segundo desporto é o ténis, mas o primeiro é o futebol. É, é. E vivem o futebol como... Ah, muito, muito. Eu quando chego lá, a minha família vive perto do estádio do Velas. É um estádio, tipo, como o Belenenses cá, tem muitas modalidades. E então, desporto é um clube muito familiar. E então, junto a todos, vamos ver um jogo. Camisola branca com risca azul. Era assim? Não, é o V. O V, o V, o V. E então, juntámos-nos lá no estádio, como o meu pai tinha muitos irmãos, a família é muito grande. E então, juntámos-nos todos aí e vemos um jogo, depois vamos comer por hora e tal. É um momento de partilha, que também é importante. Sim, sim, sim. E esses momentos, tu conseguiste também fazê-los cá? Ou a família ficou toda lá, na Argentina? Não, a minha família esteve cá, enquanto o meu pai esteve a trabalhar, a minha família, a minha mãe e a minha mãe estão lá. E cá tenho a família do ténis e muitos amigos, professores. Olha, tu vens de uma pátria do ténis, com grandes nomes, a Torre de Tandil, o Del Potro, que deixou agora de jogar. Para além de agora, vimos o Roger Federer, a grande referência também, a deixar. Chegando da pátria do ténis, com tantos... Ah, e o Guilherme Vila, claro, esse grande nome. Chegando da pátria do ténis e vir para Portugal, foi-se talvez um choque grande, que não havia referências aqui. Sim, foi, na altura, foi engraçado. O ténis, penso que na altura, começou a haver muitos mais praticantes. E os clubes, na altura, penso, havia poucos treinadores a trabalhar em competição. Não havia muitos. Poucos, mas bons, na sensação. E então, claro, eu penso que começou a haver mais praticantes. E acho que na altura não havia estrutura preparada para esse crescimento que houve. Depois, penso que houve uma estagnação e agora também está a crescer bastante outra vez. Depois desse projeto em Troia, como é que foi o teu percurso até agora? Bem, as coisas correram bem, por sorte em Troia. Fazíamos muitas viagens com os meus, depois foram crescendo. E o projeto depois parou, porque estava a ser patrocinado por uma marca de carros. E, entretanto, saiu da zona onde fabricavam os carros. E, pronto, o projeto foi abaixo. Mas, entretanto, já tinha feito contatos com os jogadores. Era mais conhecido. E fiquei, tipo, um pouco... Como se diz? Sozinho a levar grupos de jogadores que queriam viajar. Não havia essa oferta de... De trabalho, não é? De acompanhamentos. De acompanhamentos. E eu arrisquei um bocadinho nessa pretente. Não estive diretamente ligado a um clube. E, posteriormente, estive ligado ao Carcavelos Ténis. Com o Stefano, que estava na altura. O Stefano Valente. E que me ajudou imenso. Com muitas pessoas também no âmbito do ténis. E fizemos lá um trabalho também de base no Carcavelos. E quando é que te juntas ao Emanuel? Quando é que ficas a treiná-lo? Estava no Carcavelos também. E acho que foi no ano 98. Que, entretanto, começámos a falar. Já nos conhecíamos. Ele treinava lá em Oeiras. De pequenino. E, entretanto, começámos a falar. Coincidíamos em muitos torneios. E, depois, naturalmente, depois veio a treinar com o grupo. E eu, a partir daí, fizemos, obviamente, uma amizade. E agora estamos juntos aqui neste projeto. Como é que surgiu esta possibilidade aqui na Quinta da Moura? Neste espaço fantástico? Surgiu... Nós estávamos em Setúbal, a trabalhar. No Clube Ténis Setúbal. No Clube Ténis Setúbal. E, pronto, entretanto, já tínhamos grupos de competição, de miúdos de Setúbal também, que já estavam a estudar e treinavam muitas vezes aqui em Lisboa. E fazíamos a sede, basicamente, no Estadio Nacional. Eles tinham o Estatuto de Alto Rendimento, pelo que tínhamos lá a Campos, não é? E, entretanto, surgiu esta hipótese de ficar no local. Era perto e o local é muito agradável. E precisávamos de uma, digamos, de uma sede física para desenvolver o trabalho. Estamos mais... Estão aqui há quantos anos? Desde 2014. Portanto, já há alguns anos, já há uma solidificação. Sim, sim, sim. No início foi bastante difícil, porque havia muitos poucos alunos e o clube não está como está agora. De maneira que houve... Fazer muitos investimentos e apostar, digamos, no projeto de, digamos, desenvolver a parte técnica, não é? E, pronto, foi assim que aconteceu e agora estamos com passos mais sólidos. O Paddle veio ajudar também, nesse sentido? Eu creio que foi um complemento. Eu creio que foi um complemento. Não sou, digamos, core business, se pode chamar assim, que está mais ligado sempre ao ténis, não é? E o Paddle, eu penso que é importantíssimo para os clubes de ténis também, porque consegue captar, digamos, aqueles jogadores de ténis que a deixaram e começam depois, outra vez, a jogar no ténis, Paddle, e muitas vezes depois voltam para o ténis. É engraçado. Portanto, penso que não é concorrencial. É um complemento, não é? É um complemento. E penso que eu seria se tivéssemos um clube da Paddle à frente, não é? Mas, estando dentro da mesma estrutura, eu penso, um dos esportes que convivam bem. E é bom para os clubes, em geral. Como é que tu, Cláudio, vês a evolução do ténis português nestes últimos anos, desde que estás cá, definitivamente? É o dia e a noite. Há cada vez mais treinadores. Na altura, o que eu sentia era que aqueles que eram jogadores, que tinham muita experiência, iam estudar nos Estados Unidos ou tiravam o curso e depois ficavam fora da modalidade. Penso que com o tempo isso foi mudando e muitos dos treinadores mais jovens que vemos agora foram jogadores, jogavam normalmente ou localmente ou internacionalmente e ficaram dentro da modalidade. Isso faz com que, digamos, exista, em todos os clubes estão a aparecer jogadores de todas as partes do país. Na altura, eram praticamente Lisboa e Porto e na altura, nós éramos de Setúbal e chegávamos aqui a Lisboa e éramos cabeças de série, eram ou de Lisboa ou de Porto. Mas, mais rankings aqui. E isto mudou tudo. Portanto, agora temos milhares a jogar muito bem no resto do país e nas grandes cidades também, o que é bom. E penso que é graças também a que estes, aquelas que jogavam, ficaram na modalidade. Como o Emanuel, o Bernardo. Exatamente. E outros jogadores também, se calhar que não fizeram... Foram tão altos, não é? Mas, pronto, que sentiram a modalidade. Isso faz diferença, penso. Como é que tu gostavas de te ver nos próximos anos? Ah, com muita saúde, e sempre ligado ao ténis, de alguma forma. E coacionas aqui em Portugal ou coacionas um regresso a casa? Não, aqui é. Este é o meu país de eleição também, é o melhor país do mundo e por isso que estou aqui. O ténis trouxe-te muitos amigos, disseste aí que tinhas referências e o ténis aqui em Portugal deu-te muitos amigos. Muitos, 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 muitos. A maioria dos meus amigos são ligados ao ténis e a partir daí é um desporto que me deu tudo, não é? E encontrei na família do ténis muitas coisas boas e muitas aprendizagens, pelo que estou feliz por isso. A pergunta sacramentada deste programa, vivias sem ténis? É, creio que sim. Agora, tenho o privilégio, como tantos dos meus colegas, de trabalhar numa coisa que adoro, não é? E isso penso que é fundamental, isso faz com que fique no clube de 12 horas ou mais, se for preciso, eu e todos os que estamos aqui, não é? Portanto, faz-se, digamos, mais fácil, não é? Cláudio, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado por partilhares um bocadinho da tua experiência e, oxalá, consigamos ver a Quinta da Moura e os teus projetos a crescer. Obrigado. 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 Obrigado.